E aí pessoal, o mercado de transferências e a valorização dos jovens jogadores do Grêmio. O que podemos falar sobre a necessidade do Grêmio de novas receitas e quem está na mira dos grandes empresários da Europa. Vamos falar um a um a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O recado agora é da Mais Ágil. Entrou a dificuldade, né? Você está precisando de uma grana extra e tem o FGTS parado, você tem um parceiro que eu vou falar agora. Na descrição do vídeo você fala direto com a Mais Ágil. Conversando com eles, você pode ter o FGTS parado em menos de 24 horas na sua conta. Então, converse agora. A dica é sobre a Mais Ágil e o seu FGTS parado pra resolver seus problemas. Gente, começou forte ontem a rifa solidária com a camisa do Denner, com a camisa do Renato. E aqui na descrição do vídeo você tem a oportunidade de fazer parte desse time. Muita gente já se engajou. Estamos tendo um resultado muito legal pra ajudar as vítimas do Maitá. Eu tô aqui pra falar de receitas. Essa é a ideia deste vídeo. O Grêmio, historicamente, precisa vender jogadores. Quando o Grêmio caiu pra segunda divisão, o Grêmio teve um rompimento disso, acabou criando algumas dificuldades. Aos poucos as coisas foram melhorando. A diretoria do presidente Alberto Guerra entrou. Em seguida já veio a questão envolvendo o Bitello. Agora veio o Cuiabano. O Grêmio tem ainda alguns jogadores no mercado exterior com possibilidade de venda que podem garantir também novas receitas. Essa é a nossa realidade. E o mercado tem olhado muito fortemente para o Grêmio. Diferente de outros anos, o Grêmio liberou jogadores muito mais cedo pra linha de frente. Nós temos o Gustavo Nunes com 18 anos. Nós temos o Nata Fernandes com 19 anos. Nós temos o Gustavo Martins e o Ronald. O Grêmio tem colocado no mercado jogadores mais jovens. O que que isso muda em relação a outros anos? Jogadores são mais valorizados. Fortemente valorizados. Todos me perguntam sobre o Gabriel Mec, que também é um jogador muito valorizado. Aí dizem, pô, César, ele não fez o primeiro contrato profissional. Que estava marcado, entre aspas, pro dia 11 de abril. Todas as pessoas que eu converso no Grêmio sobre isso, gente, e aí a gente precisa confiar nas pessoas que estão lá dedicadas e trabalhando, não mostram nenhuma preocupação com relação ao Gabriel Mec. Gabriel Mec é um jogador tido como um super talento da base, e efetivamente é. Tá ganhando corpo. Jogou no sub-20, jogou no sub-17. Tá evoluindo. Este ano ele deve evoluir muito, fisicamente falando. Ele ainda vai ganhar muito corpo. Então, essa relação indica que a gente tem que ter tranquilidade com isso. Mesmo que as perguntas surjam, e eu vou falar um pouco do Gabriel Mec, de como o mercado internacional vê ele, porque de ontem pra hoje eu resolvi ligar pra saber primeiro da necessidade do Grêmio em vender, e depois quais os jogadores do Grêmio que de fato podem ter alguma proposta efetiva nesse período. Porque agora a gente vai abrir a janela forte na Europa, então a gente precisa saber que tipo de negociação acaba sendo envolvida a ponto do Grêmio refazer isso. O que acontece é simples, tá? O Grêmio precisa vender. O Grêmio perdeu a receita da loja, o Grêmio vai ter sim uma forma de arrecadar um pouco diferente, com dificuldades, mas o Grêmio tá se organizando. Se organizando. E a venda, ela é um ponto pra tu dar aquele respiro necessário pra encarar até o final do ano. É fundamental que se faça isso. O Grêmio tem trabalhado forte no marketing, a gente viu algumas ações interessantes, as escolhas do Grêmio, por exemplo, por Curitiba, acabaram gerando bom resultado, tem uma série de situações importantes, mas a gente sabe que dinheiro grosso, ou ele vem da TV, ou ele vem das vendas de jogadores. Um a um. O mais valorizado, Gustavo Nunes, 18 anos, jogador que já tem sondagens na casa de 20 milhões de euros. Informação. Já tem sondagens na casa de 20 milhões de euros. Tem proposta? Não. Porque ninguém vai chegar aqui e fazer uma proposta sem ter uma ideia de quanto o Grêmio quer e como o Grêmio quer. Ninguém faz isso. É contato via staff do jogador, via empresário, via mercado, mas não é papel timbrado em cima da mesa do presidente. O que acontece é que algumas pessoas têm mais relacionamentos do que outras, e em cima desses relacionamentos, eles acabam colocando uma ideia de quanto vai se discutir isso. Esse é o mais valorizado. Gabriel Mec entra nesta linha. Como o Grêmio não tem contrato, mas o Grêmio tem tranquilidade, não existe nenhum temor de tirarem o Gabriel Mec daqui. O Grêmio já tem um contrato de imagem com ele, feito ainda com 15 anos, então tem também essa ferramenta jurídica, mas é um jogador também tido como pérola para o mercado exterior. Nathan Fernandes, da mesma maneira. Inclusive a informação que se tem é que o Nathan deve sim receber uma proposta. Deve sim receber uma proposta. Tem 19 anos. Não consegui saber se é na linha dos 20 milhões de euros, mas é acima, tranquilamente, dos 15 milhões de euros. Então aqui tu tem a solução dos teus problemas. Mas o Grêmio quer ganhar libertadores. E o Grêmio, eu preciso dizer, sempre que a gente fala em projeto, venda, o Grêmio é um clube que quer ganhar dentro do campo. E o Grêmio tem essa, no DNA dele, essa estrutura. Então o que acontece? Pode vender? Claro que pode. Deve vender? Sim, em determinado momento. Precisa, muitas vezes. Mas, se tiver a opção de ganhar, vai querer ganhar. E eu digo ganhar os campeonatos. E o Nathan Fernandes é importante, assim como o Gustavo Nunes é importante. Outros jogadores valorizados, com valores abaixo, mas que merecem também a nossa apreciação. Ronald. Ronald. Volante. Não está sendo utilizado. E o mercado também vê com bons olhos. Um jogador de bom porte, primeira bola forte, boa técnica, entre 7 e 10 milhões de euros. Jogador de seleção brasileira de base, toda a vida. Ronald. Fiquem atentos a essa informação. Muito atentos a essa informação. Acho, inclusive, que talvez o primeiro jogador vendido dessa leva seja o Ronald. Jogador vinculado ao Grêmio, nascido dentro do Grêmio, criado dentro do Grêmio. O mais Grêmio de todos esses meninos. Porque ele chega lá com 9 anos, 10 anos, é toda a história. Tem um familiar que também jogou lá. Enfim, é muito vinculado. Família vinculada. Então, Ronald. Outro. Gustavo Martins. Já recebeu propostas da Europa em determinado momento. Renato renovou o seu contrato agora, o Grêmio valoriza ele, aumentou a sua multa recisória e é tido em altíssima conta internamente. Mas o mercado também entende isso. Também verifica isso. Também lê isso. O que, convenhamos, sempre te dá uma ideia de quanto o Grêmio criou e como o Renato trabalhou bem esses episódios. A grande crítica, talvez a grande crítica que eu tinha ao Renato, era exatamente esse posicionamento. Os cascudos, 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 e aí tu vê, o PP foi lançado com 23 anos. Imagina se ele tivesse sido lançado com 20 anos. Então, o próprio Cebolinha também, de alguma maneira, essa era a crítica. Agora acabou essa crítica. Essa crítica não se sustenta. Pelo contrário. Hoje, por exemplo, o que nós temos dentro da realidade do Grêmio são jogadores abaixo de 20 anos como titulares ou décimo, segundo jogador. O Gustavo Nunes joga em todos. Os jogos têm 18 anos. Ah, mas ele é um super talento. O PP também era. O PP também era. Então, a gente precisa sempre analisar os fatos. Quando tem que criticar, critica. Quando tem que elogiar, elogia. Porque senão fica briga ideológica em cima de pessoas. E aí não tem porquê. A gente tá aqui pelo Grêmio, não pelo Renato ou por qualquer outra pessoa. Então, quando o Renato acerta, a gente elogia. Quando o Renato erra, a gente critica. Isso serve pro Brum também. A grande crítica que eu faço ao Brum é aquela janela na metade do ano passado. Agora não dá pra criticar. Por quê? Porque o Brum montou um grupo forte. O Brum contratou zagueiros, que era uma das coisas. Talvez solte o lateral esquerdo, um reserva pra um ou pra outro. Mas o grupo tá bom. O grupo do Grêmio hoje é um grupo bom. E que vai, quando se organizar um pouquinho, quando a Arena voltar, vai fazer campanha. Dá pra ganhar a Libertadores? Sim. Dá pra ganhar. O Grêmio é muito forte jogando na Arena. Então, quando se posiciona de uma forma, a gente analisa sempre olhando pros fatos e não olhando pras pessoas. seguindo, outros jogadores. Zé Guilherme, o lateral esquerdo. É um jogador que ganhou espaço, mas não deve ter muito jogo. Então, ele é do mesmo empresário do Gustavo Nunes, que tem relações já com grandes empresários de grandes negócios no mercado internacional. Parte da procuração desses jogadores pra efeito de negócios internacionais estão com grandes empresários. Não é mais um mercado interno, então, indica também que tem grandes relacionamentos com os gigantes da Europa. A gente precisa também ficar de olho, mas ainda é um jogador não tão valorizado, que tá em crescimento, é o mais jovem deles, ou o mais verde deles, melhor dizendo. Então, é em cima desses pontos que a gente precisa olhar. Outro jogador que poderia ter esse mercado é o Jefinho, mas acabou lesionando o joelho, vai superar um ano ainda, então fica um pouco o stand-by nesse momento. Outras situações que eu acho importante que a gente coloque é que esse time que surge da base agora vai também gerar uma série de situações novas. Tem muitos jogadores talentosos ali. Eu gostaria muito de ver o Iago, não vejo, não vi o crescimento que ele imaginou que pudesse ter, acho que seria o jogador para substituir o Bitello, mas agora com o Edenilson e tal, eu já não vejo, vamos ver como é que vai ser esse ano do Sub-20. Agora, retomando as competições Sub-20, a gente vai ver a evolução, o fato é que esse time do Sub-20 tá ganhando todo mundo. Ganhando de todo mundo. Tem o Alisson, que é um jogador de pé esquerdo que joga pelo lado direito, que é muito talentoso, muito jovem. Então, tem sim também neste mercado. Quanto vender? Quanto o Grêmio precisa vender? Uma pergunta que também todos acabam fazendo. Tá, Cicida, tudo bem, mas quanto o Grêmio precisa vender? Essa é uma outra situação que acaba também se posicionando. Segundo o orçamento, pouco mais de 100 milhões de reais, já vendeu bastante, mas é mais do que isso. Do ponto de vista prático, é mais do que isso. O Grêmio acabou perdendo receitas e precisa fazer receitas e uma das maneiras é fazer assim. Então, acho que se vai caminhar para uma proposta grande pelas duas estrelas, uma delas deve receber uma grande proposta e eu acho que o outro jogador que deve receber uma proposta com grande possibilidade de saída é o Ronald. Vamos ficar atentos. O mercado está abrindo, está muito agitado, as pessoas estão realmente, mas o Grêmio felizmente, felizmente, o Grêmio mais uma vez está na linha de frente da revelação de jogadores e está sendo muito bem visto pelo mercado internacional. Essa é uma informação que eu consegui e é preciso dizer que não no Grêmio. Consegui através dos meus relacionamentos com os próprios empresários, grandes empresários. então é muito mais em cima disso e isso nos dá uma certa tranquilidade, tranquilidade, mesmo que isso muitas vezes machuque porque tu tem que cortar a própria carne, tem que vender jogadores importantes, mas é sempre importante o Grêmio voltar a fazer a roda girar. E assim como aconteceu em 16, 17, 18, 19, 20, voltando ao Bitelo em 23 e agora em 24 a gente tem de novo a roda voltou a girar e voltou a girar com muito talento. Cesar, Cidade de Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí